Você fugiu de mim Que tem de errado entre a gente Feri teu coração, eu jamais quis Logo eu que só queria te fazer feliz Mas um dia você vai saber Que a felicidade escapou por um triz Nosso amor não criou raiz Eu bem que tentei te convencer Que a solidão nunca foi o que eu quis Logo eu que só queria te fazer feliz Não é pra mal, você vacilou Eu joguei o mundo inteiro aos seus pés E você nem ligou Cai na real Tudo se perdeu Nunca mais vai encontrar amor igual ao meu Não é pra mal Você vacilou Eu joguei o mundo inteiro aos seus pés Você nem ligou O que é que tem de errado entre a gente Feri teu coração, eu jamais quis Logo eu que só queria te fazer feliz Mas um dia você vai saber Que a felicidade escapou por um triz Nosso amor não criou Eu bem que tentei te convencer Que a solidão nunca foi o que eu quis Logo eu que é que tem de errado entre a gente Logo eu que só queria te fazer feliz Que a solidão nunca foi o que é que tem de errado entre a gente E você nem ligou E aí na real Tudo se perdeu Nunca mais vai encontrar amor igual ao meu Que a solidão nunca foi o que é que tem de errado entre a gente E aí na real E aí na real